Informação, o BG conta tudo, BG não para, operação para combater o tráfico de drogas em Capela. Quem conta para nós? Samara Fagundes, direto da Central Atalaia de Jornalismo. Samara, agora desejando a você uma ótima tarde de quinta-feira, Samara. Por favor, querida. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde para você que acompanha aqui o jornalismo da TV Atalaia. Sim, a operação foi uma operação conjunta entre as polícias civil e militar para cumprir mandados de prisão. E foram cumpridos cinco mandados de prisão lá no município de Capela. O objetivo de desarticular um grupo criminoso que agia aí no tráfico de drogas na região. E aí foi realizada na manhã de hoje, inclusive, essa operação cumpriu os mandados e os suspeitos. Então, com eles ainda foram encontradas uma quantidade de maconha e outros armamentos também. Viu, Sérgio? A gente recebeu essas informações da polícia. Olha só, a grande quantidade de drogas também foi apreendida pela polícia. E o caso agora, eles serão encaminhados à justiça, onde devem responder pelo crime de tráfico de drogas. A gente, claro, segue acompanhando algumas notícias policiais. Mas mais detalhes, mais destaques, onde no Tolerância Zero logo mais. Obrigado, Sérgio.